Lá no céu eu venho com as ruas do mar Sei que um dia, um dia vou te encontrar Lá no céu eu venho com as ruas do mar Vou cantar, não só nascer Quem está em mim, pois no mundo de mim Saiba que eu não vou esquecer Você sabe por quê? Quem está em mim, pois no mundo de mim A canção, a canção, a canção Não pode parar A luz vai brilhar Vai brilhar Na escuridão Você vai fazer Você vai fazer Essa falta Não pode parar A luz vai brilhar A luz vai brilhar Mas o dia Não sei se não trabalha Por que? Por que? A luz vai brilhar 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 Mas o dia Na madrugada Os manos não acreditavam Segue o crime do destino Onde o sol da madeira Para tocar no som A canção da despedida Calma no peito, um aperto no coração Hoje em seu tempo se perde, a razão e as conquistas Já não tem mais a mesma emoção Toda vez a falta, eu te batendo, a iranula é só continuar Eu sei, mas se persiste na igreja, eu desisto Talvez seja melhor que nada, mas mais sentido Os tempos tiram a nós cinco E agora, meu Deus, se não manterá Tá tão profundo pra continuar e não há Nada que conforte, também não Esse dia me importe, que suporte A falta de paz e reativam o otimismo Ali perante, torneando em perora, eu vou vencer Minha vontade de vencer, meu destino revelou a fé O sonho acabou E o amor, a dança do amor O sol, não pode parar A luz vai brilhar A luz vai brilhar Vai brilhar Vai escute, então A luz vem no pro Você vai fazer Tanta volta Ok A Mordada do Campo em Teu 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 Do dia desse que eu saio de indo, quase real Você me dizia, eu tenho o dedo Deixou os olhos para o mundo, onde eu amo Resiste, abrimos olhos para o mundo, onde a paz Resiste, deixou bem claro o mundo, que pode ser o começo A resolução, onde a terra tem seu medo Dava feliz na vida eterna, sorrindo, segue o período do destino Mas somos egoístas, tão acertado a sua ausência Mas não estamos caminhando, o outro pessimismo está se aproveitando Invenciando de formas com parte, perdurindo a autoestima E a nossa sensibilidade, dá o amor de muita confirmação Por mais que eu seja, não vem com desligação É, meu irmão, a morte sempre traz consequências Não, amor, não se incompleta Regulado, status, transporte, regulações E tá preparado para tantas emoções Talvez que escorre, a lágrima que se balsa E o meu jardim está aquecendo tudo o que mais amado Diz de um tesouro e calcumável Arruma-me com o coração de fredo assado Não tem mais medo ao retorno Que não vira mágica nas ondas do Nessa hora tô sem compreensão O que será que só os caras com o Simão? Demora pra amadurecer nos fatos A publicidade no passado Uma vida, a gente tá com o primeiro É, meu irmão, a morte da história Dê, meu irmão, que também foi bom O tempo apagar a sua imagem E sobrevive a terra, eternidade A canção O fim do chão Não pode parar A luz vai brilhar Na onde? Na surdita Só se for Só se for Só se for de coração Você vai fazer tanta falta A hora da mulher Nunca vai entender Mas se livrar a luz encontrada E se encontra bem E se encontra bem E se encontra bem O fim do chão O fim do chão O fim do chão O fim do chão A banca reunida as cartas O nome dó Trita chamada Água deia Positiva Inconsidua Corretividade Gracia Refrima Só da saudade Muitas coisas Mudou Nunca a barriga Embarçada Que desustou Calou o alto astral Pensou Pro nosso lado E aí, gosta Que é só tu barato Lógico Chegou esse momento A decisão Resistir Eu sei Seria bem mais fácil Faz a missão Intentivo O CXA Não teria validade Se a gente não continuar É a cadeia Que independe da mensagem Com a comunidade Temos cumplicidade O CXA O CXA Que está aí Passou Pra deixar E nós Ninguém Não teria validade O CXA E o CXA E jamais Vai morrer Vai Refarecer Vivo A lembra Se desistiu Em nossas relações Viva o mito Imortalizado Viva a memória É do meu variado Viva o mito Resolta você Viva o mito Na força E freia a força Pra ir à luta Viva o mito No sentido O ano O show O show Continua O show Continua E arca você O show Continua E o show Não pode parar A voz vai virar Viva o mito Viva o mito Viva o mito Viva o mito